Oh, oh, olha só, é o DJ Bernal da Duz, mete bala na concorrência Ah, DJ Scar, o fenômeno da putaria Hoje mal chegou segunda-feira, já tô desejando a sexta Pra cair nas revoada da solteira Coisas sem limite, casmaria trepadeira Avisa as bebê que a mamadeira tá cheia BH tá o mundo mágico da putaria Brota a salvadinha pra deixar o sexy em dia O DJ Scar que te arrasta pra igrejinha O menor dá dois que te deixa a sonhadinha Não vem cavalo, senta na vara Tu perde a dignidade toda na rua da água Não vem cavalo, senta na vara Tu perde a dignidade toda na rua da água Então vem cavalo, senta na vara Então vem cavalo, senta na vara Tu perde a dignidade toda na rua da água Então vem cavalo, senta na vara Tu perde a dignidade toda na rua da água BH tá o mundo mágico da putarinha Tem que vem, tem que vem BH tá o mundo mágico da putarinha